Já faz tempo que seu coração tá morto Sem jeito, sem graça É o meu violão, não mais toca a canção Aquela que a gente gostar Esqueceram de nós, não me pergunta mais Como vai você ir às marcas O que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Romanticamente Sei que em meu coração nosso amor Não acabou completamente Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça É o meu violão, não mais toca a canção Aquela que a gente gostar Aquela que a gente gostar Esqueceram de nós, não me perguntam mais Como vai você ir às marcas Como vai você ir às marcas Não dá pra pagar Ainda te amo Como vai você ir às marcas Como vai você ir às marcas Como vai você ir às marcas Já passei